venha no zap e aí galera bem vindos novamente ao canal venha no zap o canal que libera a memória do seu celular gostou do canal inscreva-se dá um joinha clica eu tô falando isso agora porque eu vou falar depois no outro bloco não se esquece coloca a campainha a gente toda vez que colocar um vídeo vai chegar para o teu celular vai chegar no seu computador uma menininha cientista uma pequena gênio descobriu porque que as mulheres engordam vamos assistir vamos lá deixa eu dar um play aqui é isso aí a menininha vem ela coitadinha ela nem sabe ler ainda né ensinaram ela fala isso mas ficou legal gostei desse vídeo sabe ficou é bem sacado meu camarada aqui do estúdio falou que já viu isso também uma outra versão mas essa também boladinha o sotaque da menininha é imperdível né ela desenvolveu bem gostei vai ser uma atriz da globo futuramente é o seguinte gostou vou repetir em inscreva-se no canal curte dá um joinha favorita e ó instala a campainha tá o sininho lá e manda pra gente comenta aí manda um vídeo aí manda um link nos comentários a gente pega o teu vídeo e sobe aqui para o canal valeu até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí